Ai, ai, cona da bomba, pisa do pássaro, já não zooma Aqui tá bebê, aqui tá pedi, aqui tá bebê, aqui tá pedi Fodeu, 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 tava excitada 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 Hoje um gajo acordou boi teso, me traz a dama mais rabuda Do jeito que eu vou com na arela, tipo um gajo que fumou boi de bula Manda matuba, samba, sora, tunamo tudo que respira Um parasita obrigatório, xé, muito fumo a rolar A dama tá de sacanagem, o nenu maia ele avança Com a minha tropa nada é impossível, a tropa come e limpa a boca Eles tem que tá consciente, das tradúrias que são mais grandes Aqui nosso lema é só um Bebeu, fumeu, fodeu, fodeu, fodeu Aqui tá bebê, aqui tá pedi, aqui tá bebê, aqui tá pedi Fodeu, 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 tava excitada Fodeu, 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 tava excitada Fodeu, 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 tava excitada Fodeu, 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 tava excitada Ei, tá bebê, tá cometa, fô, tchê Só malandra Essa feijoada só tá faltar meu chouriço Mano, não faz isso Sabes que amigo é pra se ajudar Hoje é dia, tô malada cá Ainda só meti cabeça, mas a gaja também já tava sambeciar Espalhamos tanta bigosa na gaja Mano, tipo a sambeciar Não importa, somos lato escura Albina tamo sambeciar Só patrulha, pensa em suda Num buraco, quatro chouriço Só patrulha, pensa em suda Num buraco, quatro chouriço Só patrulha, pensa em suda Num buraco, quatro chouriço Entro no quarto a gaja tá boi nua Eu lhe pergunto qual é a sacra sina Ela me diz, more, calma Calma, calma, vai com calma Tu és o genu, feiticeiro E fodeu, tô bem acumulada, ia E eu que sou mora, boi fresco E pro maldito nas manga Não era suposto tá aqui Tipo a tele com a costumência Toma, franga sobre aqui Toma, franga sobre aqui Aqui tá bebê, aqui tá pedi Aqui tá bebê, aqui tá pedi Fodeu, fodeu, fodeu Tava excitada 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 As patrulha, a afrodite e as tabateu Quatro chouriços A Colômbia, mais falado e esmascarado São nossos chouriços Aqui tá bom, manda, maduba e essa fichita São nossos chouriços Fodeu, fodeu, fodeu Tava excitada 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 Fodeu, fodeu, fodeu Tava excitada